Deputado, o senhor sempre tem sido marcado por opiniões controversas e polêmicas em relação aos temas nacionais. Esse Brasil de hoje, de corrupção, de prisão de políticos importantes e influentes, de gente grande, até do Planalto já citado em delações da Odebrecht, esse país tem jeito nesse Senado de hoje? Olha, se eu não tivesse esperança, bem como os que me acompanham, nós já teríamos tirado o nosso time. Tem. Nós temos um potencial para a economia enorme. Quando se fala em turismo, se você não combater esse tipo de crime, que acabou de ver aqui, não tem turismo. O turista não vai em local onde há violência. Não virá para cá se a violência imperar aqui. Como você resolve esse negócio aí? É na base da pancada, meu amigo. Não é com política de direitos humanos. Não é dessa maneira. Falar que esse cara aqui está assaltando precisa de mais cultura. Ele precisa de pancada e de punição rigorosa. Para esse caso, como esse aí, eu tenho um projeto em Brasília... O que eu mostrei agora? Eu tenho um projeto em Brasília, chama-se a legítima defesa, não só da vida, como da propriedade. Se você estiver passando do lado e visse o Senado e atirasse e matasse aqueles dois canalhas, você responderia, mas não teria punição, como existe nos Estados Unidos. Lá o elemento mata dois vagabundos como esse, se bem que não existe isso lá, porque lá o pessoal sabe que o bicho pega. Mas se ocorresse, o elemento que atirasse e matasse dois vagabundos ganharia uma medalha. Aqui não. Quem atira, ganha uma cadeia. Porque dizem que não é essa a forma de combater aqueles dois coitados que são vítimas da sociedade.